Fala, galera! Já imaginou uma casa de barro construída com as próprias mãos? Na região norte tem história inspiradora de lar erguido por uma família com técnicas de bioconstrução. E mais, artista cancelando o álbum por repercussão negativa de falas consideradas antidemocráticas. É, o Sérgio Reis. No portal se descobre o que rolou. Também tem alargamento da faixa de areia em BC. Viu as mudanças das últimas horas causadas pela draga? A gente mostra no ND+. Até final da tarde.